Questão 113. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra do soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que é o iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Ele dá a imagem para vocês aí, ele mostra o biochip antes da adição de soro. Note que no meio estão as enzimas e à direita está o KI, que é o iodeto de potássio. E aí quando a gente adiciona o soro, já na segunda imagem, o biochip está diferente. O que acontece quando você adiciona o soro? Você adiciona o soro na parte esquerda, o fluxo é espontâneo para a direita e lá no lugar do KI forma uma cor diferente. Vamos lá, continuando a leitura da questão aí, ó. Continuando a leitura da questão. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Na primeira, há a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Ele mostra aí a primeira equação em que a glicose é oxidada e vira ácido glucônico e peróxido de hidrogênio. O que mais? Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Mostra aí a equação. E aí fala assim, ó, o tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é L. Ele dá aí as opções de análise, síntese, oxirredução, complexação e ácido base. Vamos para o quadro para a gente entender essa questão. O que eu preciso que vocês me ajudem a entender aqui, por gentileza? Ele dá duas equações de dois processos e ele quer identificar qual o tipo de reação. Eu vou dar uma olhada nas alternativas. Olha lá, alternativas. Análise, síntese, oxirredução, complexação e reação ácido base. Ele quer saber qual o tipo de reação que é. Nas duas reações do processo. Nas duas, tá? Olha para vocês verem, gente. Eu copiei as equações aqui e se você está ligado, você já percebeu, você já percebeu de cara que alguma coisa está acontecendo. Na primeira, a glicose reage com oxigênio e água, sendo transformada em ácido glucônico e peróxido de hidrogênio. Na sequência, o peróxido de hidrogênio reage com I- produzindo I3-. Filho, quando você bate o olho nessa questão, você já tem que pensar em oxirredução. Por quê? Se você percebe, se você presta atenção, você vai ver que a carga de cada íon aqui, né? A carga desse íon é diferente da carga desse íon. Então, você já tem que pensar em oxirredução. Vamos lá. O que é oxirredução? Oxirredução são reações em que acontecem, ocorrem, simultaneamente oxidação e redução em alguma espécie. Quero que você lembre que quando o nox de uma espécie aumenta, significa que essa espécie está sofrendo oxidação. A espécie está sofrendo oxidação. E oxidar é o quê? É dar elétrons. Perfeito. Por outro lado, se o nox diminui, se ocorre diminuição do nox, se o nox reduz, significa que está acontecendo uma redução. E redução é receber elétrons. Então, você tem que calcular o nox das espécies para confirmar se a reação é uma reação de oxirredução. Eu vou tentar ganhar tempo aqui, tá? Note que aqui nós temos seis carbonos, só que a gente calcula o nox de um átomo, porque não existe nox de um grupo de átomos. Existe nox de um átomo. Idealmente, quando você tem uma substância orgânica, como por exemplo a glicose, você deveria calcular o nox de cada carbono. De cada um dos carbonos. Só que, às vezes, como nessa questão, é interessante que a gente calcule o nox médio, para a gente ter um entendimento geral do processo. Olha para você ver, ó. Oxigênio é menos dois, hidrogênio é mais um. Menos dois vezes seis dá menos doze. Menos doze com mais doze dá zero. Que número você soma com zero para dar zero? O zero. É isso mesmo. O carbono aqui tem nox médio, zero. No gás oxigênio, o nox de cada átomo de oxigênio é zero. Afinal de contas, eu tenho uma substância simples. Na água, o hidrogênio é mais um e o oxigênio é menos dois. Perfeito. C6H12O7 agora. Oxigênio é menos dois, hidrogênio mais um. Menos dois vezes sete, menos quatorze. Menos quatorze com menos doze. Menos quatorze com menos doze dá menos... Com mais doze, né? Falei menos doze. Perdão. Menos quatorze com mais doze dá menos dois. Que número que você soma com menos dois para dar zero? Mais dois. Só que atenção, é mais dois para seis carbonos. Mais dois é o nox. Mais dois é o nox de seis carbonos. Cada carbono vai ter nox, então, mais um terço. Vamos seguir o raciocínio? Ó, na água oxigenada o hidrogênio é mais um. E aqui eu tenho uma exceção. Uma exceção de peróxidos. O oxigênio em peróxidos tem nox menos um. Vamos conferir? Menos um vezes dois dá menos dois. Menos dois com mais dois deu zero. Perfeito. Galera, quando a gente faz isso, a gente observa que algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, por exemplo, o carbono, ó, olha para o carbono. O carbonim está saindo de um nox zero, ó, de um nox zero. E chegando no nox mais um terço. Carbonim sai de um nox zero e chega no nox mais um terço. O nox do carbonim, ó, está aumentando. Quer dizer que o carbonim está sofrendo oxidação. Galera, atenção. O carbono sofre oxidação. E a espécie que contém o carbono toda é conhecida como uma espécie redutora. Ela provoca redução em outra espécie. A espécie toda redutora aqui, ó. O redutor é a glicose. Perfeito. O nox do carbono saiu de zero para mais um terço. O nox aumentou, sofreu oxidação. Quem mais agora? Ó, vamos observar quem é que o nox está diminuindo. O oxigênio aqui sai de zero, ó, sai de zero, sai de zero e chega em menos um. O nox do oxigênio está reduzindo. O oxigênio está sofrendo redução. Quem sofre redução são os átomos de oxigênio. E, 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 atenção. O gás oxigênio é oxidante. O normal para ele, né? O oxigênio é extremamente oxidante. Perfeito. Identificamos a primeira reação e vamos fazer a mesma coisa para a segunda agora, ó. No peróxido de hidrogênio, o oxigênio é menos um. Hidrogênio mais um. Beleza? No I menos, ó, I menos. O nox de um íon é a própria carga do íon quando o íon só tem um átomo. O nox do iodo aqui é menos um. Do outro lado, ó, aqui eu tenho I3 menos. Eu tenho um íon com mais de um átomo, um íon poliatômico. A soma do nox é a carga do íon. A soma de três iodos, cada iodo tem nox X, tem que ser igual a menos um. Ok? X aqui vai ser o que, então? Menos um sobre três. Quer dizer que o iodo aqui, ó, tá saindo de menos um e indo a menos um, menos um sobre três. Perfeito. Continuando agora, ó, vou apagar isso aqui. Continuando agora, na água o hidrogênio tem nox mais um. Na água o hidrogênio tem nox mais um. E o oxigênio tem nox menos dois. No gás oxigênio, o nox é zero. Bom, gente, nós percebemos aqui que o iodo saiu de menos um. Iodo saiu de menos um. E foi pra menos um terço. Ó, menos um é menos um. Menos um terço seria menos zero vírgula trinta e três. É uma dízima, né? Tudo bem? Menos um e menos zero trinta e três, o nox tá aumentando. Aumentar o nox é sofrer oxidação. Então eu digo aqui que o iodo tá sofrendo oxidação. Oxidação. Quem é que tá sofrendo redução agora? Quem é que o nox tá reduzindo? Bom, se você observar bem, ó, o oxigênio, ó, tá saindo de menos um. O oxigênio tá saindo de menos um. Menos um, menos um, menos um. Entortei o negócio aqui, né? O oxigênio tá saindo de menos um. Menos um, tá difícil fazer o trem reto, tá doido? Oxigênio tá saindo de menos um e indo pra menos dois. Quando o oxigênio sai de menos um e vai pra menos dois, eu digo que o nox está reduzindo. O oxigênio está aqui sofrendo redução nesta seta que eu mostrei, tá? Na seta que eu mostrei, porque o oxigênio não tá sofrendo só redução, não. O oxigênio tá sofrendo outra coisa também, ó. Tem outro oxigênio sendo formado lá nos produtos. Esse oxigênio que está sendo formado no produto aqui, ó, tá saindo de menos um e indo pra zero. Então o oxigênio aí tá sofrendo duas coisas. Duas coisas. Um sofre redução e o outro sofre oxidação. Filho, tem problema isso aqui acontecer? Duas espécies sofrer oxidação e uma sofrer redução? Nenhum problema desde que a equação seja balanceada. O número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons recebidos. Sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Se isso acontecer, tudo bem. Beleza? Atenção pra mim. Como a reação envolve variação do nox nas duas equações, a reação é de oxirredução. Portanto, a gente já pode, ó, 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 a gente já pode ir pras alternativas e confirmar que a reação é de oxirredução. A questão 113 é letra C. Letra C. Eu vou dar o tempo do print pra vocês. Tempo do print. 3, 2, 1.